Ótica G aqui é garantia de gastar menos, qualidade, laboratório digital próprio, seu óculos pronto em até 40 minutos e claro que muitas ofertas, né, G? Muito! Vamos começar com multifocal. Multifocal com armação completo, 10 de R$ 29,90. É barato demais e não para por aí, não. Não, visão simples você tem aqui também, completo com armação mais as lentes, 10 de R$ 9,90. É isso mesmo! E ainda tem mais pra você. Tem tecnologia Freeform e você compra ela com antireflexo e antirriscos, 10 de R$ 59,90 sem juros. E vocês cobrem orçamento, não é? Manda o seu orçamento, Zais e Vale Lux, cobrimos o orçamento da concorrência. Viu só? Ele garante o que fala, então não esquece, procure pelas amarelinhas. Não tem erro, não se deixe enganar, o WhatsApp. 9-47-34-93-63. Ou então você vem aqui no Shopping 25 de Março, Florencio de Abreu. 418, terceiro piso. É ótica G, é isso mesmo. Aproveita, procure pelas amarelinhas, não esquece.